Quando a gente fala de magia, você sabe, por exemplo, assim, você sabia fazer magia mesmo, por exemplo, a gente pensa aquela magia para a pessoa morrer ou para acontecer um mal para a pessoa, esse tipo de coisa existe mesmo na seita? Sim, sim, para fazer o mal, para causar uma doença, para a pessoa ter um problema no seu entorno, teria isso, aparentemente funcionava, até que teve uma vez que eu fiz um feitiço contra um pastor, foi aí que eu saí, né? Você fez contra um pastor? É, eu cismei com ele, não sei, e lancei um feitiço contra ele e não funcionou, né? Aí eu falei, como assim, fiz alguma coisa errada, porque o ritual ele vem de rigor, né? É cheio de detalhes, é rico em detalhes, então eu chamei mais pessoas para me ajudar, fizemos um segundo ritual e eu queria que ele morresse. Ele sofreu um acidente até, se machucou, tudo, mas escoriações leves, ele não teve o que, não morreu, bateu o carro, estourou todo o carro, mas ele teve só umas escoriações leves. E fiz pela terceira vez, com alta... Você fez três vezes? Três vezes. Caraca! É, na terceira vez os sacerdotes do satanismo assumiram, né? Falando, deixa o que a gente faz com ele e tal, a gente acaba com esse cara, alguma coisa assim. E ofereceram 13 vidas pela vida dele. Caso ele morresse, 13 vidas seriam ceifados para pagar os demônios lá, com a moeda espiritual, que é o sangue, né? Sempre plagiando, né? O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, então Deus pedia sacrifícios, né? Então o diabo também pede sacrifício. A doutrina satânica dá um nó na cabeça. Ah, Deus mandava destruir uma cidade inteira, matava homens, mulheres e crianças. Mandava invadir, matar todo mundo, não deixa nem a mulher nem a criança viva. Então Deus era mau. Agora o diabo pede uma vida de sacrifício, isso aqui não é nada, né? Então o conceito começa, puxa, não faz, é relativamente lógico, né? Então eu sei que isso acontece, né? Não cheguei a ver de fato, mas eu sei que isso acontece. E na vez que eu tinha que, eu estava marcado para eu fazer, que eu ia subir a patente, que eu teria que participar de um sacrifício ritual real, aí Deus me libertou na antivéspera disso, me converti na antivéspera. Mas eu estava focado a fazer, a mente, lavagem cerebral. Quando a pessoa chega num grau dentro da seita muito grande, é porque ele já está numa lavagem... Completamente, a mente está cauterizada. Está completamente cauterizada, é tipo um MK Ultra, assim, a pessoa fica cauterizada. E como é que um dia antes você recebeu o chamado de Deus? Como é que você se converteu um dia antes que ele se encarou? Pois é, eu mandei o feitiço para esse pastor, né? Uma vez, não funcionou, né? Acho que ele teve um acidente com um dos filhos, machucou. Na segunda vez ele até bateu o carro, mas ficou inteiro. E aí na terceira vez os sacerdotes fizeram o feitiço contra ele. Eu tinha certeza que ele ia morrer. Tinha até marcado o encontro com ele, né? Porque ele queria um tal aconselhamento, ele achou que eu estava meio perturbado. E eu fui, eu tinha certeza que ele não vinha. Mas ele foi naquele encontro, ele chegou inteiro, né? E foi, assim, um momento bem interessante, que eu tive muito medo dele. Eu estava no ápice da minha forma de Kung Fu, mas eu tive muito medo daquele cara, né? Ele tinha alguma coisa que era, sei lá... Que barra, que não dava certo, né? É, mais forte do que eu. E tinha um tal do demônio que me acompanhava, o tal do Abraxas, né? Era uma entidade que dizia que me acompanhava, que era meu protetor, meu guardião, alguma coisa assim. E eu sentia que se eu tocasse naquele cara, eu caía. Sentia, assim, a perna meio trêmula, né? Nunca tinha sentido esse tipo de coisa. Ele estendeu a mão, não cumprimentei, e eu falei, eu preciso ir embora. O senhor chegou atrasado, de repente ele se atrasou. E ele falou, não, me dá cinco minutos só. Demorei tanto pra vir até aqui. Cinco minutos, né? A gente conversa. E depois você foi embora. Eu pensei, tudo bem, vou trocar uma ideia com ele, rapidinho, né? Vou embora. Aí ele entrou na sala dele, trancou a porta. Achei estranho, trancar a porta com chave, né? Falei, pô, o cara só vai falar comigo, trancou a porta por quê, né? Já fiquei meio esperto, assim. Falei, o que esse cara é aí, né? Já fiquei pensando, mil coisas passaram pela minha cabeça. Mas eu não estava me sentindo à vontade com ele ali. E aí eu falei, eu não quero mais falar com você não, né? Desisti. Não vamos trocar ideia, não. Nesse momento, acho melhor. Pra mim, ó, esqueci agora, deixei uma coisa no fogo. Pois é. Aí ele falou, não, tudo bem, você não quer falar, não fala, né? Eu só vou orar por você. Eu só vi a mão dele crescendo, assim. Apaguei, cara. Apaguei, né? Perdi a consciência. Mais uma vez, eu tinha uns flashes, assim, abria os olhos. Tinha uma noção de onde eu estava. Estava bem destruído a sala dele. Eu estava bem machucado também, assim, a roupa rasgada, corte, né? E ele estava bem, ele estava pleno, né? E falando baixo, tudo, calmo. E eu lembro bem disso. E não sei quanto tempo passou. E depois, quando eu reencontrei com ele, ele falou que durou umas três horas ali, tipo exorcismo, né? E quando acabou aquilo, eu estava com o corpo em frangalhos, né? Mas eu senti uma paz dentro de mim, uma alegria, assim. Falei, puxa, eu nunca senti isso na minha vida, né? Era o que eu buscava. Acho que todo ser humano busca isso, né? Alguma coisa pra te complementar, pra te encher, pra te inundar. Você nunca vai ser completo nessa vida se você não tem uma conexão com o divino, né? Acho que isso te completa, te complementa. Sem isso, meu, parece que tudo é efêmero, tudo é vazio, né? Não tem propósito, não tem sentido. Então, eu tive esse choque de realidade naquele momento. E saí de lá leve, saí de lá leve, contente, feliz. Aí, claro, a demandade me ameaçou. Lançaram feitiços, mataram meus bichinhos, né? Eu tinha bichinhos de estimação, todos eles morreram no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia, né? E cantaram a bola, o próximo é você e tal. E, enfim, eu fugi, né? Fui para o Ibirapuera, pedalei, bravo na Pompeia. Fui para o Ibirapuera, pensei, vai ficar em frente ao batalhão do exército aqui, quero ver me pegar aqui, né? Quero ver me pegar aqui. É, mas, enfim, naquele dia, certamente, Deus colocou os anjos ali pra me guardar, me proteger. Não foram aqueles homens ali que me guardaram. Mas aí eu comecei, eu pensei, não vou contar essa história pra ninguém, né? Estou sumariando bem, resumindo bem. Não vou contar essa história pra ninguém, porque, tipo assim, eu não mexo com eles, eles não mexem comigo, né? Vou ficar na boa. E assim foi mesmo, durante uns dois anos, aparentemente, estava tudo tranquilo, né? Aí eu comecei a namorar, né? A moça que depois ia se tornar minha esposa. E, no meio do relacionamento, eu acabei falando alguma coisa pra ela, né? Do que eu tinha vivido e tal, né? Do satanismo e tal. Ela falou, poxa, você precisa fazer libertação. Porque assim ela tinha aprendido, né? Você tem que fazer um ritual de libertação. Isso não existe. A Bíblia não dá esteio pra isso, né? Mas se Jesus libertar, verdadeiramente serei livre, né? Então, João 8, 36. Mas eu precisava, eu não entendia, era uma página em branco. Eu precisava, eu tinha pesadelo ainda, né? Tinha sonho e tal. Falei, quem sabe isso vai me ajudar. E fui fazer esse ritual de libertação aí. E nesse processo dessa libertação, né? Foi que eu fui colocando as coisas pra fora. Isso foi gravado, né? E foi a matéria-prima pra escrever posteriormente Filho do Fogo. Tá. Aí, me converti, tudo, né? E um grupo de oração que me acompanhava, foi junto com a Neuza Tioca. Não sei se você ouviu falar dela já. Já, já. Aí, a equipe dela. E eles oraram e disseram, olha, hoje Deus tá te dando um novo nome, né? Não é mais Marcelo. Porque a Bíblia muda nomes, né? Jacob, Israel, né? Saulo, Paulo, né? O próprio Barnabé, o nome era José. Então, seu nome passa a ser Daniel hoje, que significa o Senhor é meu juiz. O Senhor é meu juiz. E aí, mudou o nome pra Daniel. Aí, por isso, assim, Daniel Mastral, Mastral de Mastrângela. Eu tenho ascendência italiana na família Mastrângela. Coloquei ali Mastral, olhei na lista telefônica, naquela época não tinha homônimo. Então, beleza. Não vou sujar a barra de ninguém aqui, né? Então, aí foi Mastral. Aí, depois, com o tempo, foi escrevendo livro, foi desenvolvendo seminários. A gente foi aprendendo, né? Só tem uma maneira de você aprender a lutar e lutando, né? De outro jeito. Não existe teoria pra isso. Aí, quando a gente fala de batalha espiritual, né? Você vai aprendendo. Então, eu apanhei pra caramba. Errei muito e erro ainda e procuro aprender com os meus erros. Né? Pra errar menos. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Aprende com os erros, né? A gente tenta aprender, assim... Aí, eu fui ensinado com uma série de doutrinas na igreja. Foi minha segunda libertação, de fato, né? Uma série de doutrinas na igreja. Que, depois, eu sempre gostei muito de estudar. Desde pequeno, só que eu estava ocultista. Aí, passei a estudar teologia. Sim. Né? E debrucei nos livros e vi, poxa, peraí. Dízimo não existe. Apóstolo não existe. Né? O ato profético não tem esteio bíblico, né? Pros dias de hoje. Então, eu comecei a ver que tudo aquilo que ele estava me ensinando estava estranho. Né? Me convidaram pra ser apóstolo, até. Eles tinham uma ideia de fazer uma coalizão apostólica com 12 apóstolos no Brasil. Iam trazer restauração pro Brasil. Isso é antigão, né? Restauração. Até hoje, o Brasil precisa ser restaurado. Pra caramba, hein? Pra caramba. E aí, eu não aceitei, porque eu já tinha aprendido essa questão do apostolado, né? Você tem que ter sido testemunha ocular da crucificação e ressurreição de Cristo. Se você não foi testemunha, você não pode. Por isso que Lucas, que andou junto com Paulo, ele não é nominado apóstolo. Ele é Lucas. Escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o Livro de Atos, mas é só Lucas, o médico. Marcos, escreveu o Evangelho de Marcos, não foi chamado por Jesus. Não estava entre os 12. Ele não conheceu Jesus. Ele não pode ser chamado de apóstolo. Ele não se nomina apóstolo. Ele é só Marcos. Evangelista é Marcos. Paulo, sim. Foi a última vez Jesus. Viu. Jesus ressurreto. Aí, ele tem a chancela de apóstolo. Então, fora isso, não. O Apocalipse fala de 12 fundamentos, 12 apóstolos. Não fala em milhares. E eu, vendo isso, está lá em Atos, capítulo 1, até, Pedro era um dos primeiros líderes da igreja, quando tentam ver quem que vai substituir Judas, né? Tiram sótes lá e caem no tal do Matias. Ninguém mais ouve falar de Matias, Deus escolhe Paulo. Mas Pedro, ele normatiza aquilo. É necessário que sejam testemunhas da ressurreição de Cristo e da ascensão dele nos céus. Então, no período da ressurreição e ascensão, parou 40 dias. E nesses 40 dias, 500 pessoas, aproximadamente, viram Jesus. Então, essas pessoas teriam a legitimidade de ser apóstolos. Barnabé, por exemplo, não está entre os 12, mas é considerado apóstolo. Então, foi testemunha ali. Agora, nos dias de hoje, não. E quando eu falei isso para a liderança que me escolheu para ser apóstolo, eu falei, mas para isso aqui na Bíblia, não, mas o povo não sabe disso. Eles vão olhar para a gente como sendo uma autoridade eclesiástica majoritária e vão acatar a nossa direção. E nós vamos dar a direção para a restauração do Brasil. Então, eu não concordei com isso. E fui não concordando com uma série de coisas. Dízimo também, né? Falei, pô, tudo bem, você tem que colaborar, você tem que investir na obra de Deus, mas não colocar um valor. Sim. Isso é coisa do Velho Testamento. Eram os levitas que recebiam e não era dinheiro, eram alimentos. E Jesus nem é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Quebrou até o paradigma. E no Novo Testamento, não tem dízimo. As pessoas ofertavam voluntariamente. Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Recebia ofertas voluntárias. Aí você pega o cara, o falso profeta os dias de hoje, e vai dizer, não, mas tem no Novo Testamento o dízimo. O único texto de dízimo no Novo Testamento vai estar em Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Pô, vocês estão o dízimo da hortelã, do cominho, do escambau, mas vocês fazem só a presepada. Está dando uma bronca, não é um mandamento. É uma bronca. Mas, naquele momento histórico, o dízimo valia mesmo. Que a graça só vai começar com a crucificação de Jesus. Jesus é crucificado, aí começa, rasga o véu do templo, começa a nova contagem. Antes de Cristo, depois de Cristo, começou uma nova contagem de tempo. Então, aí entramos na Era da Graça. Jesus derramou o sangue por nós. Antes disso, estava na lei. Tinha o dízimo. Naquele momento histórico, era o dízimo. É que nem o momento quando Jesus defende uma mulher adúltera. Uma mulher ia ser apedrejada. Os caras já estavam com pedra na mão. João capítulo 8. Como é que é esse momento? Pô, eu acho isso muito especial na Bíblia. Jesus está ensinando. De repente, vem para variar os fariseus, os seus, os doutores da lei. E pegaram uma mulher adúltera no flagrante, no ato do adultério. Pela lei mosaica, que estava em vigor naquele tempo ainda. Então, eles tinham legitimidade. Eles tinham autoridade para fazer isso. Eles estavam parados pela lei. Essas mulheres adultas tinham que ser apedrejadas. Eles já vêm prontos para apedrejar. Aí, o que faz? Aí, Jesus começa a escrever na terra. E eles insistem na pergunta e Jesus continua escrevendo. Quando Jesus escreve pela segunda vez e fala quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Eles começam a cair fora. Por inferência, Jesus escreveu o pecado deles. Seu ladrão, ele apontou a seta para o cara. Então, eles começaram a ficar constrangido. Largaram as pedras. Aí, Jesus fala para a mulher adúltera. E aí? Quem te acusou? Não estão mais aqui. Eu também não te acuso. Vai, peques mais. A libertação dela foi ali. Sem ritual, sem magia, sem desligamento de alma, sem nada. Acabou. Ele defendeu a mulher. Ou seja, o amor de Deus sobrepuja a própria lei que Deus estabeleceu. Era a lei. Elas tinham que ser pedejadas, mas o amor sobrepuja a lei. Então, quando eu vejo pessoas muito legalistas, porque a Bíblia diz que o homo afetivo vai para o inferno. Pô, mas será que Deus não ama uma pessoa que nasceu assim? Tem gente que nasce assim, cara. Tem gente que nasce assim. Nasce, nasce. Desde criança, nasce. Desde criança, exatamente. Aí, a igreja que deveria ser um local de acolhimento, um celeiro de amor, rejeita e fala que essas pessoas vão para o inferno. Eu não acredito nisso. Eles pegam um texto de Romanos, que Paulo está dando uma exortação. Os homens mudaram o seu afeto. Está ficando homem com homem, mulher com mulher. Mas ele está dando exortação para os Romanos. E os Romanos, eles adoravam uma entidade que era Baco. Que era o Dionísio grego. Então, Baco vem de Bacanal. Faziam ritual a Baco, regado a vinho e teurgias sexuais. Os Romanos eram normal para eles isso. Era o dia a dia. Era uma segunda-feira. Era cultural. Era cultural, né? Aí, Paulo está dizendo, não, olha, Deus não concorda com isso. E lá em Apocalipse, fala que aqueles que não vão herdar o reino dos céus, vão ficar de fora, ele coloca lá os cães, os mentirosos, mas não coloca os efeminados, não coloca nada. Não está ali. Então, hoje eu vejo as pessoas muito prontas para acusar. E a Bíblia não dá chancela nenhuma. E diz que se eu ser julgado, você vai ser julgado. Então, esses valores que hoje eu procuro defender, né? E muitas vezes eu sou apedrejado pela própria igreja. É tipo, cristão persegue cristão, né? Isso aconteceu já na história. E a Bíblia não dá para acusar.